O Departamento de Direito Privado do Centro de Ciências Jurídicas da UFPB está ofertando, pelo segundo semestre consecutivo, a disciplina Direito Animal. Ela faz parte do rol de disciplinas optativas do curso de Direito, mas pode ser frequentada por qualquer aluno de qualquer curso da Universidade Federal da Paraíba, não sendo necessário o pré-requisito. A proposta da disciplina é propiciar a discussão ético-jurídica acerca dos direitos dos animais. A importância da disciplina Direito Animal reside no fato de esse campo do direito ser extremamente novo, até mais palpitante depois de uma decisão do STF na ação direta de inconstitucionalidade que discutia acerca da lei da vaquejada do Estado do Ceará, e assim propiciar para a população acadêmica esse novo olhar do direito para os animais. A disciplina Direito Animal será ministrada no período 2021.1 às quartas e sextas-feiras, das sete às nove horas da manhã, totalizando quatro créditos, o equivalente às 60 horas-aula. A intenção é propor uma abordagem ampla acerca dos tópicos mais importantes envolvendo o direito animal a serem tratados dentro da temática da disciplina. Inicialmente, a gente localiza o direito animal na Constituição a partir do artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7, e, em seguida, começa a trazer os pontos-chave dessa disciplina, que são a discussão envolvendo os animais enquanto sujeitos de direito, a discussão envolvendo esses seres no transporte de carga viva, nas carroças, os animais servindo de entretenimento humano, como na vaquejada, nos zoológicos, é trazida toda uma discussão para que, ética e juridicamente, possamos definir qual deve ser o papel dos humanos, especialmente os humanos que militam na área do direito em relação aos animais. No semestre 2020.2, quando a disciplina Direito Animal foi inaugurada, houve grande procura com 56 alunos concluentes de várias cidades do interior do Nordeste e do Estado de São Paulo, que se engajaram na defesa dos animais e produziram conhecimento sobre a matéria. A expectativa é de que, nesta segunda oferta, tais iniciativas possam se repetir. Nós esperamos um envolvimento grande dos alunos e alunas, tal como aconteceu da outra vez. Nós, decorrente da primeira oferta, tivemos vários artigos científicos, tivemos várias denúncias formalizadas, ora na delegacia, ora no Ministério Público, também foram feitos vídeos e publicados na internet, nas redes sociais e minutos de projetos de lei foram entregues a vereadores e vereadoras, deputados e deputadas nas respectivas casas parlamentares. Os estudantes da UFPB interessados em cursar a disciplina Direito Animal, que perderam o prazo para matrícula, poderão solicitá-la de forma extraordinária até o dia 7 de agosto, sábado, pelo Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas, o CIGA da UFPB, conforme estabelecido no Calendário Acadêmico Suplementar 2021.1.